A primeira coisa que você vai precisar fazer é ir lá no seu celular, puxa aqui a parte superior e vai lá nas configurações. Isso daqui vai variar de celular para celular. Lá nas configurações você vai encontrar aqui sistema e aí opções do desenvolvedor. Se não tiver isso aqui, você vai ter que desbloquear essas opções do desenvolvedor, porque a depuração por USB é o que vai fazer funcionar aí. Quando você colocar o seu celular via USB no seu computador, isso aqui precisa estar ativado. Se você não tem isso aqui ativado, você precisa ativar. E como isso depende de celular para celular, não vou fazer um tutorial sobre essa parte, mas você precisa primeiramente fazer essa depuração. Mas não sai do vídeo agora não, dá uma conferida em como que é legal esse programa que eu vou mostrar para você em funcionamento. Vou pegar meu celular aqui e conectá-lo. Com o celular conectado, eu vou abrir o programa para poder espelhá-lo aqui no computador agora. O nome do programa, eu não vou me arriscar a ler, como se fala, mas ele é assim, SCR, CPY, HIFM, Windows 64 no meu caso, que o seu caso for de 32, você tem que baixar o de 32. E aí vem todos esses arquivos aqui juntos, a gente vai abrir esse daqui, ó. Quando a gente abrir vai aparecer essa telinha, pode ser que demora um pouco dependendo do computador. E aí, pronto, espelhado, olha só. A gente pode controlar agora o celular por aqui e vice-versa, ó. Se eu mexer aqui, ó, vou mexer por aqui, assim, ó. Deixa eu só deixar no tamanho legal. Vou deixar aqui à esquerda e vou mexer por aqui, olha só que interessante, ó. Abrindo o aplicativo do Jovem Nerd, por exemplo. Posso mexer tanto aqui pelo celular, se eu dar play aqui pelo celular, eu vou começar a escutar por aqui. E aí, como o volume está baixo, ó. Vou aumentar agora o volume. Alô, som, ah, ah. E aí? Interessante, interessante. Ele testou o som na hora que eu aumentei. Isso daí foi sem querer completamente, tá? O Azaghal testando o som, mas enfim. Eu aumentei o volume por aqui pelo celular, mas eu poderia estar mexendo por aqui também, ó. Posso pesquisar por aqui. Eu sou mais rápido em digitar pelo computador. Não sei vocês. Eu, no celular, sou uma negação. Então, clicando aqui, fica bem mais fácil de achar, por exemplo, o Nerdcast RPG. Nerdcast RPG digitado. Procurando. Fecho aqui. Abaixo aqui. Não vou precisar desse tecladinho que aparece na parte de baixo, né? Eu estou pesquisando pelo Nerdbunker. Eu tenho que ir pelo Nerdcast aqui embaixo. Aí sim. RPG Gunner. E tá lá. Consigo mexer por aqui, consigo digitar por aqui e, assim, lógico, a gente já utiliza bastante aplicativo pelo próprio computador. Por exemplo, o WhatsApp. A gente consegue mexer no WhatsApp utilizando já a tela do computador, né? Web WhatsApp. Mas, pelo Web WhatsApp, você não consegue adicionar pessoas, por exemplo. E por aqui a gente consegue, ó. Vou clicar aqui, por exemplo, no Isaac. Clico em adicionar os contatos. E pronto. Já posso adicionar, por exemplo, se eu quiser. Sem precisar ficar mexendo no celular. Isso é muito legal. Pra mim, o que ganha mesmo é poder digitar pelo teclado ali, utilizando o celular ao mesmo tempo. Uma última utilidade que é interessante. Você poderia jogar joguinhos aqui, utilizando o computador, ó. Funciona normal, como se eu estivesse jogando no celular. Finalizei com uma derrota. Não sei se tá tudo certo. Tá tudo certo. Perdi pro... Dale de amundo aí. Isso, tá demonstrado, tá? É possível fazer isso aí, utilizando esse passo a passo que eu mostrei anteriormente. Mas, tem que seguir o passo a passo, senão não vai funcionar. Se você quer acompanhar aí mais tutoriais interessantes, como esse daqui, podem te ajudar no seu dia a dia de professor ou estudante, acompanhe aqui o Café Mática, porque vale muito a pena você sempre buscar fazer coisas interessantes pra você. Um forte abraço e até a próxima. Falou! 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 Falou!